Aqui é toda a intercomunicação que a Mercury faz. Isso aqui eu acho um diabo, assim, cada negocinho desse aqui é 300 dólares, mil e poucos dólares, entende? Eles podiam facilitar isso aqui, tudo o motor ele consegue sair o sinal no protocolo CAN, né? Aí pra converter pro NMEA precisa dessa caixa do diabo aqui. O negócio do... O negócio do carregador de por indução do celular. Tem os comandos de top, mas temos aqui, ó. Aqui também aqueles painéis todos da Mercury, né? Eles têm a patente disso aí e fica caro pra cacete pra colocar cada panelzinho desse. Seria tão simples pegar o protocolo CAN que sai do motor e jogar no NMEA. Toda a rede podia usar as informações do motor. No meu barco eu tenho esse problema, botei uma caixinha dessa aqui. 1.200 dólares a porra da caixa. Só pra poder jogar a informação na rede. Mas eles têm a patente e é o jeito que eles têm de ganhar a linheta deles. Obrigado por assistir.